Garantia de qualidade. A partir do ano que vem, todos os colchões deverão passar por testes do Inmetro. Deixa eu já falar direto com a Eliane sobre essa fiscalização que aconteceu por lá. Colchões, lojas especializadas foram fiscalizadas? Na verdade, Nelson, o que vai acontecer é que a partir do ano que vem, os colchões terão que ter selo do Inmetro. Porque a gente sabe que quando a gente dorme mal, o colchão tá ruim, a gente acorda tudo dolorido, né? Parece que passou a noite inteira acordado. Então, a partir de 2013, vai haver uma fiscalização do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, para melhorar a qualidade dos colchões. É uma medida que quer melhorar diretamente a qualidade de vida dos consumidores. Os colchões fabricados por esta empresa de Rio Preto possuem o selo do Inmetro desde o final do ano passado. Para receber a certificação, as indústrias devem atender as necessidades de descanso do consumidor. As empresas vão ter que estar atendendo duas normas principais, que é a NBR 135791, que cuida da qualidade da espuma, e a NBR 13572, que cuida da qualidade do tecido. Você atendendo essas duas normas, você atendendo o sistema de qualidade da tua fábrica, você consegue estar atendendo, então, as normas do Inmetro e conseguindo o selo de garantia. A partir de agosto de 2013, todos os colchões produzidos no país vão ser inspecionados. A medida foi adotada depois que o Instituto constatou que 66% dos produtos brasileiros estão fora do padrão. Por isso, o selo vai ser uma ótima referência para as pessoas antes de adquirirem o produto. O cliente vai comprar, vai entrar numa loja, ele tem dificuldade de estar vendo isso. E com esse selo aqui, o selo do Inmetro, a gente garante que isso está ocorrendo. Uma compra mal feita pode transformar o sonho em pesadelo. Este médico ortopedista alerta para os malefícios que um colchão sem qualidade pode causar. Uma pessoa que tem um colchão ruim vai ter um sono bastante atrapalhado. No outro dia, não vai ter um rendimento bom no seu trabalho, não vai ter um desenvolvimento mental, não vai ter uma criação de ideias em suma. Vai ter a parte física e mental comprometida pela má qualidade de sono. Por isso, ele orienta que o produto seja trocado em no máximo 5 anos e que neste tempo sejam invertidas as posições de 2 em 2 meses para evitar o desgaste de um lado só. O médico explica ainda que cada pessoa exige um tipo de colchão diferente. As pessoas altas com mais de 1,80m e com mais de 90kg vão ter necessidade de uma espuma de densidade alta. Nós chamamos a densidade 33, que é aquele tanto de pressão que ocorre numa área de mais ou menos 1m². O problema mais comum e mais imediato são as dores nas costas e dores no corpo. Uma noite mal dormida, parece que você levou uma surra.